A Jucimara acordou cedo e foi ao supermercado com a filha Luísa, de 11 anos, para comprar frutas da ceia da virada de ano. Minha mãe vai para a igreja e lá pediu cada um levar uma fruta diferente. Aí ela pediu para mim comprar uva para ela levar, mas está caro. Está difícil o preço aí? Quanto que está? Quanto está variando aí? O que você viu? Está R$ 7,49, R$ 6,99, mas de R$ 6,99 está muito pequenininha. Essa aqui está mais bonita. O supermercado está parecendo um formigueiro humano, bem movimentado. É que muita gente deixou para fazer as compras na véspera aproveitando as frutas frescas. Aqui o pêssego está R$ 4,98 o quilo. A ameixa fresca também está R$ 4,98 o quilo. A tradição continua. Neste outro estabelecimento tem de tudo. Uva, pêssego, ameixa, figo, nectarina, manga, lixia, melancia. São as frutas mais procuradas para a ceia de Réveillon. Mas os preços? Em vista da alteração de preço da cesta básica, que teve da infração, de tudo, as frutas se mantevem na média do ano passado. Não aumentaram. A gente até esperava que fosse aumentar bastante, mas assim, manteve o preço do ano passado. Com tantas opções de frutas, a principal dúvida é o que combina com o prato salgado. Como, por exemplo, peixe, carne bovina, carne insulina. Qual a combinação perfeita para a ceia de hoje à noite? É importante a gente saber que a gente só não pode exagerar. Mas quando exagera, tem como sim a gente dar uma combinação de frutas que vai ajudar na digestão. Por exemplo, se você vai consumir frutas bem coloridas, quanto mais coloridas, melhor. Para a mesa ficar ainda mais bonita, a sugestão é cortar as frutas com detalhes, igual essas melancias e melões. E mesclar as cores. Agora a dica para o pós-Réveillon, para quem exagerar na bebida. Aí a gente vai para a tradicional água de coco. Fruta mais aquosas, por exemplo, a melancia, que tem bastante água. Mas normalmente são as frutas mais cheias de água. Então a água de coco vai repor eletrólitos. Então é a mais indicada.